Olá, YouTubetes! Tudo bom, pessoal? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um pavê fácil de maracujá. E, na verdade, para fazer o pavê em si, você não precisa ter a fruta maracujá, tá? Eu vou explicar o porquê. Nós vamos utilizar suco de maracujá. Então são poucos ingredientes, é basicamente leite condensado, creme de leite e o suco de maracujá. Se você tiver uma fruta, dá para fazer uma calda bem legal para colocar por cima, para incrementar. É uma receita fácil, rápida. Uma vez eu fiz porque chegou uma visita aqui em casa e a gente não tinha nenhuma sobremesa para comer. Então foi uma receitinha que eu fiz bem rapidinho e deu para comer, todo mundo adorou, foi bem legal, tá bom? Então vamos lá. Primeiro você vai colocar no liquidificador todos os ingredientes, que é o creme de leite, o leite condensado e um pacotinho de suco de maracujá. Estou me descansando de maracujá, mas... E aí nós vamos bater. E aí você pode colocar em uma vasilhinha ou você pode colocar em copinhos pequenos, tá? Se você vai servir, pessoal, é legal colocar nos copinhos que fica bem da hora, tá? A gente fez uma receita parecida com suco de morango e a gente utilizava iogurte natural para fazer danone. Então, se você quiser colocar iogurte natural, fica boa a receita, só que não fica tão consistente, ó. Se você olhar lá dentro, a massa está bem já durinha. Se colocar o iogurte, ela vai ficar mais molinha, tá? Olha só. Você vê como ela fica firme, né? Vira um pavê mesmo. Você não precisa fazer de maracujá. Se você gostar, você pode fazer de abacaxi, você pode fazer de morango, você pode fazer com suco de uva. Também fica uma delícia esse tipo de pavê, tá, gente? É que normalmente o pessoal faz com a gente maracujá e maracujá não é um índio ativo, então... Fica bem gostoso. Bom, pessoal, como eu falei, ele fica bem firme. Vocês viram que eu virei o liquidificador, nem caiu. Dá para servir ele já assim, mas ele é mais gostoso se você servir gelado, tá? Então, eu vou levar esse aqui para a geladeira, vou dar uma arrumadinha. Enquanto eu mostro para vocês como é que eu faço a calda para colocar em cima, tá? Bom, pessoal, quem quiser fazer esse pavê com a fruta, pode colocar a polpa no lugar do suco e bater. Eu não gosto muito porque fica quebrando as sementinhas. E aí, quando você vai comer, fica mordendo aqueles cisquinhos que ficam da semente do maracujá. Se você tiver o maracujá, o que eu aconselho a fazer é usar para fazer a calda, vou pôr por cima. Eu comprei aqui um maracujá. Da outra vez, essa vez que eu fiz para os vizinhos, eu só tinha um pouquinho de nada de maracujá. Já aperto. Então, o que eu fiz? Eu retirei a polpa dele, né? Eu pego uma panelinha. Eu estou com uma vasilha aqui, gente, porque as panelas pequenas são todas ocupadas, eu vou ter que desocupar uma. Mas você pega uma panelinha menorzinha que você tiver, coloca um pouquinho d'água, coloca a polpa do maracujá. E você vai colocar uma colher, ou um pouco menos, não precisa ser uma colher muito cheia não, tá? Uma colher de maisena, né? Ou amíduo de milho. A gente tem uma ideia de falar a marca, né? Não deixe de falar. E aí, você vai levar ao fogo a maisena. Na hora que você colocar, você vai ver que o líquido vai ficar meio esbranquiçado. Quando você levar ao fogo, essa maisena vai ficar transparente. Então, vai ficar meio que nem um mingau. Aí, dá uma engrossadinha, né? Nesse líquido. E aí, você vai colocar por cima do pavê que a gente fez. Se o maracujá tiver muito amargo, azedo, né? Melhor dizendo. Você pode até colocar um pouquinho na mistura, uma colherzinha de açúcar, tá? Bom, mas normalmente não precisa, porque como o doce já é bem doce, né? O pavê já é bem doce. Então, você vai comer a calda junto, não vai precisar. Mas, às vezes, você pode colocar uma colherzinha de açúcar, se você gosta de doce doce, né? Ó, pessoal. Esquentei na panelinha. Vou espalhar por cima do pavê que a gente fez. E vou levar pra geladeira, pra poder esfriar, né? Porque tá quente, o doce tá gelado. Então, eu vou colocar na geladeira pra esfriar essa calda. E aí, depois é só servir. Bom, pessoal, aqui tá o doce. Ainda tá mole um pouquinho, porque eu ainda não deixei muito tempo na geladeira. Quanto mais tempo você deixar, mais firme ele vai ficar. Tanto o doce quanto a calda, tá? Mas, ó... Fica uma delícia. Como eu falei, a calda é opcional. Você pode fazer com a calda. Ou deixar ele sem, que também fica muito bom, tá bom? Então, deixa eu engolir. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no nosso canal. Deixem o seu comentário e façam a receita, que é muito bom, fácil e rápido. Tá bom? Um grande beijo. Tchau! Tchau, tchau!